Abertura Abertura Breno Lopes Batista É do Palmeiras É do Verdão De novo De novo A joga na Pena 3 Eita Gomes, espetou pra Veiga, aprofundou pra Mike, que dessa vez cruzou rasante ao gramado, queimando o gramado, achando o Breno Lopes livre de marcação na pequena área. Mandou de primeira pro fundo do gol, Breno Lopes, Breno Lopes marca pro Verdão, Breno Lopes faz a festa do torcedor do Palmeiras aqui no Allianz Parque em todo o Brasil. Breno Lopes, Breno Lopes, Breno Lopes, sinistro marca, aos 15 minutos passados, tá a primeira etapa, agora valeu, agora no Allianz Parque tem Palmeiras 1, São Paulo 0 e o detalhe é só seu Jacobuti. Uma dobradinha de sucesso pelo setor direito, Rafael Veiga e Mike, tapa no jeito do camisa 23 palmeirense, de Trivella encontrou o Mike, na linha de fundo cruzou o rasteiro, a bola viajou na pequena área, Rafael dormiu no lance e Breno Lopes aberto no segundo palco, no lado esquerdo, colocou no fundo do barbante para marcar seu sexto gol na temporada. E o terceiro gol no campeonato brasileiro, abriu o placar do Allianz Parque, 1 a 0 para o Verdão Gamarra. 1 a 0 para a equipe do Palmeiras, Fred Júnior, o Palmeiras abre o placar, Palmeiras, bola dá o esporte, vem o Palmeiras lançamento, Breno Lopes vai fazer, pinta a emoção. 1 a 0 para o Verdão Gamarra. É do Palmeiras, é do Verdão, lançamento longo para o Breno Lopes, que invade uma grande área na saída do Valério Rafaela Nesquedo. Ele chapa a bola, estufa a rede do São Paulo aqui no Alianz Parque. Breno Lopes vai comemorar com a torcida, faz as pazes com a torcida. Breno Lopes faz a festa do torcedor do Palmeiras aqui no Alianz Parque em todo o Brasil. Breno Lopes, Breno Lopes, Breno Lopes, sinistro Breno Lopes marca. Aos 26 minutos passados da primeira etapa, agora no Alianz Parque tem Palmeiras 2, São Paulo 0. E o detalhe é só seu, Jacobo Dinho. Jogada de centravante de artilheiro na velocidade do corpo, ganhou do experiente Rafinha. Chapou bonito do contrapé do Rafael para marcar seu quarto gol no Campeonato Brasileiro. E o sétimo dele da temporada, na comemoração, foi de encontro com a torcida. E falou, hoje é do amor, hoje é do amor, hoje é do amor. Para ampliar a vantagem palestrina, 2 a 0 o Verdão no Alianz Parque, Gamarra. 2 a 0 o Palmeiras, pouca distância da bola, perda a canhota. Prepara o Calimbro Pinto, emoção. Calimbro Pinto, emoção. Rádio Carquimbro Pinto, é do Palmeiras, é do Verdão. Perda a canhota na bola, mandou a bola lá no canto direito do número Rafael, que até tocou na bola, mas não o suficiente para evitar o terceiro do Verde. Piqueires, Piqueires marca para o Verdão. Piqueires faz a festa do torcedor do Palmeiras aqui no Alianz Parque em todo o Brasil. Piqueires, 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 sinistro. Piqueires marca aos 51 minutos e meio da primeira etapa. Agora no Alianz Parque tem Palmeiras 1, Palmeiras 2, Palmeiras 3, 0 para a equipe do São Paulo. E o detalhe, já já o detalhe vem. Quem vem é Piqueires, dominou o lado esquerdo da área. Está apertando, está marcado, corta a zaga. E o detalhe é só seu, Giacomuti. Todo mundo esperava um pancadão do Uruguaio. Bateu colocado, fraco, com todo respeito. Rafael, mão de alface, foi com a mão fone, com a mão mole, para colocar no fundo do barbante o Piqueires e marcar seu terceiro gol do Campeonato Brasileiro. E o sétimo gol dele da temporada, 3 a 0 o Verdão. Está pintando goleada no Alianz Parque, Camarra. Como diria o Messi, recupera a equipe do Palmeiras com o Arthur. Arthur dominou, rolou a bola pela metade do campo, começa a turno de novo. Vai chegando o belo, belo jogo do Piqueires. Rolou pelo centro da esquerda, para ele, Luiz Guilherme. Devolveu o Piqueires, cruzou de primeira maraventura na área, passou o Piqueiros. E você! Gol! 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 Marcos Rocha! É do Palmeiras! É do Verdão! Jogada do garoto, Luiz Guilherme conduziu a bola pelo Zé Donas, que é do cruz, o rasante ao gramado, de novo o cruzamento. E na segunda trave, Marcos Rocha, bate na bola e manda a bola para o fundo do gol. Marcos Rocha amplia para o Verdão, Marcos Rocha faz a festa do torcedor do Palmeiras, no Allianz Parque, em todo o Brasil. Marcos Rocha, Marcos Rocha, Marcos Rocha, sinistro marca, desce o Palmeiras, Luiz Guilherme lançou para o Rony, cortou a zaga. Marcos Rocha marca aos 39 minutos da segunda etapa. Marcos Rocha, agora no Allianz Parque, tem Palmeiras 4, São Paulo 0, é goleada e o detalhe seu, já como diz. É a jogadinha marca do Abel Ferreira, no comando técnico do Palmeiras. É a juventude com a experiência. Pela jogada de Viglherme, Luiz Guilherme, pelo setor esquerdo, fez o cruzamento rasteiro na pequena área. Ninguém do São Paulo fez o corte. Marcos Rocha, sozinho, aberto no segundo pau, para colocar no fundo do barbante. Jogador experiente, contrato com o Verdão até o final da temporada. Deve renovar. Bicampeão da América, tricampeão brasileiro com o verde. Marcos Rocha, sozinho, aberto no segundo pau, para colocar no fundo do barbante. Palmeiras, 1, 2, 3, 4, São Paulo 0, Camarra. Que mais insaciável, Palmeiras Pequenas, recebe a entrada na área. Matheus Pinto, emoção, golaço, golaço. GOLAÇOS! Espetacular! Uma aventura! GOL! 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 É do Palmeiras É do Betão Uma pintura Pega o papel e a caneta e a bota Porque o Piqueires deu aula de chute de fora da área Piqueires um golaço O Alianz Parque recebeu a bola pela meia esquerda Puxou para a canhota e montou a bola lá no ângulo Na costura da rede Canto esquerdo do goleiro Rafael Que pulou e não achou Que pulou e não achou Um golaço do Piqueires Piqueires faz a festa do torcedor do Palmeiras Aqui no Alianz Parque em todo o Brasil Piqueires sinistro marca Vem o Palmeiras lá do esquerdo cruzou Rafael defende Piqueires sinistro marca Aos 42 minutos passados da segunda etapa Agora no Alianz Parque tem O Palmeiras passa um rolo E o compressor para cima do São Paulo Palmeiras 5 0 São Paulo E o detalhe é seu Jacobuti Todo Joaquim Uruguaio é pintor É artista É dono de uma obra de arte Assim como Joaquim Torres Garcia Joaquim Piqueires Diagonal Batou com a perna esquerda Uma pancada E foi no ângulo esquerdo Do goleiro Rafael Seis chances de mão trocada Foi buscar no fundo do barbante Uma pintura Uma obra-prima no Alianz Parque Para marcar o quinto gol do Palmeiras Goleada do Verdão para cima do São Paulo Pintura obra de arte de Piqueires Na casa Alviver de Gamarra Vem Palmeiras